O que é que tu fez foi macumba ou feitiço Tu representou sentando pra bandido Tem mel na cereca, tu deu uma sentada Agora virou contatista em segundo Puta safadona, tu sabe que paga de sol Seu caldão, se buscura na cama Te ama, parada, ela pede, me pode Vamo!